e vai embeixar ou desembeixar vai embeixar pneu ó fazer aqui mais outro videozinho aqui mostrando a máquina do baixinho como é que ele embeixa pneu olha aí se visse desse não dá para mim não eu fui trocar o pneu desse carro que furou lá na serra quase que eu morro da minha coluna pneu furou lá eu tava agoniadinho já a coluna doendo eu já com raiva dizendo se o baixinho tivesse aqui vai trocar esse pneu para mim olha aí o baixinho tá tá limpando a roda na roda do carro aqui ó para poder embeixar o pneu limpando aqui a roda do cliente aqui venha para cá venha para borracharia do baixinho opa meu amigo não pode sair no vídeo não ele disse que não pode sair não que ele é chique vamos lá ó passa aí um olhezinho ó passa um olhezinho no pneu primeiro para não furar o pneu aí galera você aí que vai ver o os vídeos do baixinho quando você estiver viajando aí você vinha de antunina você vinha de nova olinda vinha do juazeiro aí o pneu fura no meio do caminho aqui perto do açaré já aí você você pode ler era bom se pudesse ligar né baixinho pudesse ir lá trocar né o pessoal por exemplo furou o pneu lá na na praça da da aquela pracinha lá em cima aí aí vamos montar em cima desse carro aí olha aí ó é é que ele tá dizendo aí ele vai montar que a gente as coisas também a gente tem que ter paciência né tudo devagarzinho mas vamos aqui a trabalhador mas em breve vai fazer o seguinte ele vai ser furar o pneu um pouco longe você vai liga ele já vai troca mas a gente a furar perto aqui você traz o carro dá para trazer devagarzinho bota o step né tem que andar com o step bota o step e traz o carro e vem me dar o pneu aí ó como como é ligeiro ó vamos já botou o pneu aí no lugar que eu não dei nem fé direito mas tá aqui no vídeo ó e mais um vizinho aqui ó no pneu o cliente chegou aqui pegou a mangueira aí foi foi calibrar o pneu e aqui é assim hoje tá muito quente na sareja quente 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 pra caramba tá um calor lascado aqui mas vem pra cá viu borracharia do baixinho aqui ele desenrola aqui ele funcionário dele até de manhã até as dez da noite 6 da manhã até as dez da noite ó o galo tá brigando ali ó as galinhas tá brigando olha só para para comer que eu acabo de comer para senão fica fraco aí ó mas aí é desenrolar menino pense como é desenrolar e aí valeu galera